O curso do Thiago... Cara, muita gente pode achar isso uma merda, tá? Não quero que se fuda. Thiago Fint, na minha opinião, entre todos os brasileiros que vêm de curso, é o cara que mais sabe fazer a imagem dele. E ele pra sempre vai vender curso. E vai vender muito bem. Porque ele investe no Instagram dele, na imagem dele. Você entra no Instagram dele e esquece. O bagulho é bem feito. O cara se dedica pra fazer a parada, tá ligado? Nunca comprei nenhum curso dele, mas no lifestyle, o jeito de marketing dele é muito bom. A imagem dele pra o que ele faz é perfeita. E tá 10 vezes na frente de muitos brasileiros. Tá ligado? O branding dele é muito bem feito. O cara que tira as fotos, faz os vídeos. Eu acho muito foda, muito foda. Porque é difícil você ver isso no Brasil. Tá ligado? É, se ele... Aí agora vai os caras. Se o curso dele é bom ou não, eu nunca comprei. Não tenho como opinar, né? Se ele promete que você vai ficar milionário no curso, eu já acho errado. E se for um curso que você compra por querer ganhar dinheiro, tá lá ensinando a você ganhar um dinheiro, não sei o quê. Porque é válido. Eu só não gosto de gente que fala que você vai ganhar um milhão no curso. Se ele promete, aí é foda. Aí eu acho feio, tá ligado? Eu, John. Eu, John. Eu não sei o que é a��. Eu, John. Eu, John. Eu, John. Eu, John. Obrigado.